Sempre me lembro de você Desse jeito Seja ele Um pedaço de você Você é meu paraíso Galera de Goiânia, Brasília Aventura no teu beijo Teu silêncio e teu prazer Eu quero você Um abraço aí pro pessoal da Marinha O camarote da família da Marinha Aventura no teu beijo Seja ele Olha o que eu sou pra você Oh meu bem Só Pra eu Meu amor Eu Não Pois a vida é uma só Um abraço Um abraço para o nosso amigo comandante Paulo César Um abraço Um abraço Um abraço